Red Zeranara trazendo mais um joguinho indie, sabe que eu gosto de testar jogo né, sempre quando eu vejo um jogo diferente que eu acho que eu vou curtir jogar, eu acabo pegando a key dele né, e trago aqui pra apresentar pra vocês e postar o videozinho né, assim como eu tô fazendo live agora o vídeo vai também pro youtube, esse é o Slime 3K Rise Against, Against Despot, cara ele é um joguinho no estilo Vampire Survivor, Vampire Hunter? Não, Vampire Survivor Tem também, qual o outro que eu joguei recentemente que era nesse estilo cara, ah aquele joguinho do, joguinho dos anão que eu esqueci, Deep Rock, Rock Galactic Survival, é aquele jogo, eu não sei se é um roguelike né, eu não sei qual o estilo desse jogo cara, pra poder falar melhor pra vocês, não sei o que a gente chama, se ele é um roguelike, enfim, mas é aquele joguinho de ordens e a gente vai fazendo upgrade né, no personagem, esse aqui me chamou muita atenção por ser o personagem ser um slime e ele sem pixel art, isso aqui é uma, a arte é muito bonitinha do jogo né, me chamou muita atenção por isso, eu curto bastante quando tem esse visual mais retrô E acabo trazendo aqui, inclusive tem um outro jogo que eu quero recomendar pra vocês, que é o Narita Boy, eu ainda quero jogar ele, eu tenho ele aqui mas ainda não joguei Em breve eu trago aqui pra vocês, então bora começar né, vamos jogar, baralhos? O que seria baralhos? Ah, aqui é onde a gente compra os upgrade né Aí ó Tá, mas primeiro eu tenho que fazer as runs aqui né, vambora, vambora, espero que esteja tudo funcionando, o som tá funcionando Vou aumentar um pouquinho aqui, que eu acho que tá abaixo né Ah Selecionar Pra que ele muda a arma, é isso? Ah, é padrão, entrevista padrão é melhor você ter essa confiança inicial quando houver outras, tá Ah tá, o que que é isso aqui? Ataque é onde o equipa o baralho Cara, eu acho que é isso, não tem muito o que mexer não Vambora Ah, tem os níveis Observador Instalação da manutenção, slime escapou do despota Mas não há para onde correr, então mate todos Olha, muito bonitinha a arte cara Muito massa Ser slime é muito mais fácil do que ser humano Lua por aí Lua? Flutua? Não, acho que é... É, não sei né, qual é o termo usado Usando a lógica esquerda e atira usando o direito Você nem precisa apertar nenhum botão para atirar Seu objetivo é sobreviver até que o chefe apareça e depois você vai eliminar É, no estilo... O... Do... Dos minerador ali do anão Você também não atira né, você só controla o personagem Ganhos de habilidade Ah, esse aqui é com maquininha Ele não... Ele não brota na hora da terra Então eu tenho que chegar perto da máquina, é isso? A máquina de venda aparecerá quando eu use slime em cima de nível Pega para obter fichas que você pode usar e comprar novas habilidades, tá? A maioria quando você sobe de nível já aparece na tela o upgrade para você escolher né Mas esse aqui eu acho que eu tenho que alcançar a lojinha Comparabilidades é importante, mas não se esqueça de atualizar a loja Loja de nível alto oferece muito mais opções Além disso, o custo de aprimoramento diminui em 1 Não, diminui em 1 cada vez que você sobe de nível Tá Escolha suas habilidades com sabedoria Combine 3 do mesmo tipo E transformá-lo em uma versão de nível... Ah, pode crer Tá Entendi Isso melhora, se você escolhe mais de... Mais 3 vezes a mesma coisa, melhora a habilidade As habilidades compradas vão para o seu inventário Mas se você ficar sem espaço Elas vão para a sua reserva Espaços inativos à direita do seu inventário principal As habilidades na sua reserva não são acionadas Mas ainda podem ser combinadas para formar 3 do mesmo tipo Tá, tem um inventário ali E eu consigo guardar 3 habilidades Posso upar as habilidades que estão na reserva, então é isso A loja só vende habilidades que estão no seu baralho ativo Você pode editar seu baralho no menu de baralho Seus habilidades disponíveis são mostradas na parte superior E seus baralhos na parte inferior Não se esqueça de aprimorar seus baralhos E experimentar as novas habilidades quando forem desbloqueadas, tá? Pois geralmente você virar barris com um símbolo de DNA verde Pega isso, eles dão um tipo especial de moeda Que é usada para aumentar o nível do slime entre os andares Olha o que que eu ganho aumentando esse nível Você pode abrir essa guia no menu Tá, jogando a gente vai aprender melhor, né? Bora Dando os criadores de despots game Eu vou ver esse despots aí O barulho Tá, aqui eu já posso comprar Tira diretamente no algo, recarrega no meio e dano 5 Tá, mas calma aí, eu não escolho Ah tá, aqui ó Nota analógica, tá? Tentando Eu vou com um zumbi aliado a cada 3 segundos Até 3 zumbis ativos por vez 3 horas tem sua vantagem, eu preciso mirar Atirei diretamente no alvo Por isso que é bom também Eu não preciso mirar, né? Vamos ver esse zumbi, cara Parece interessante, né? Dá para comprar? Onde que mostra... Tem um negocinho ali, é isso? Tá Cadê o zumbi? Nossa, mas tirando essa velocidade aqui é complicado, né? Ah, eles tomam um dano na... No rastro, né? Ah, aqui eu me tranquei Que ferrão Cadê o zumbi que eu não estou vendo? Mas não estou mudando o negocinho, não Barrilzinho de life Cara, mas está muito lento para tirar, mano Nossa, enche o life tudo Muito bom Que brinco A não sei daquilo que eu fiz ali Aff... Meu Deus, eu tenho matado um 20 inimigos O slime tá com um candelabro ali, não sei como é que é o nome Não é um candelabro, cara Aqueles bagulho de... coisa de castelo, parece Tem uma arvorezinha de dinheiro Tem que ter mais um bagulho pendurado 29 pra aprimorar Parei de fumaça Os portal lá, você tá falando? Portal da jungle? Cara, qual que eu tô usando isso aqui? Uh, um espalho elétrico Eu usei esse de espalho elétrico? Não lembro Não lembro se eu usei esse de espalho elétrico Olha a outra que eu joguei 31 Pô, eu acho agora o duro mais, hein Paki... Hã? Paki-mirang? Vambora dinâmica, recarga em 2 segundos, dando 20 O que é um Paki-mirang? Vamos testar, né? Tem que testar esses bagulho diferentes Que espalho elétrico aqui que eu não tô vendo, mano Paki-mirang Ah, agora eu vi ali tipo um rabicho Raio de fogo, que era Esse eu não testei também Cara, essa banana aqui não presta muito Ó Ah, porra, agora sim Olha os Goku correndo atrás de mim, ó Tô falando, cara, os bonecos é tudo referência Os inimigos é tudo referência E várias coisas 7 Olha os bonecos a espada do Star Wars Tá vendo? As pepitas Ah, azeitona aqui, ó Eu queria azeitona Queria ver como é que era Morre Cara, eu preciso melhorar a vida, mano Dá muito dano os bichos agora no final Ah, eles ficam queimando com aquele raio Hummm Mirado bônus Aumenta o dano da habilidade mirada Massa, massa Bom, esse foi o Slime 3k É isso É isso Cara, joguinho massa Esses joguinhos, cara Todos que eu joguei nesse estilo são muito bons Aquele Vampire Survivor O... Putz, eu sempre esqueço o nome, cara Como é que é o nome do... Aquele lá, cara Dos anão escavador O Deep Rock Aquele Deep Rock é bom O Vampire Survivor é muito bom também Muito mais esses joguinhos É joguinho passatempo, né Como o Vinny tinha falado aí Meio... A pegada mobile, né Mas são joguinhos bons pra passar o tempo, cara Eu curto joguinhos, sim Às vezes se eu quero jogar alguma coisinha ali pra... Vai trocando ideia, né É isso Deixa eu ver aí o que vocês estão falando, cara Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá